Oi? Oi? Temos coisas novas? É isso mesmo? Hum... Lá 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 lá... E aí? Tão bom? Só vamos, dá like no vídeo e comenta uma ideia, vocês pediram mais e vai ter mais. Só vamos, a gente tá fazendo os experimentos aqui. Muito bom. Hoje o Dr. BittenGamer vai fazer os testes com seringa. Aham, aham. Vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa se eu injetar a seringa. Oh meu Deus, ela está viva. Oh meu Deus. Esmaga ela. Obrigado. Vamos aqui para o próximo. Tá bugando. Seis horas e meia depois. Oh caramba. Quero testar esta aqui. Chapléu. Play. Foi. Isso aí. Fica aí. E ao mesmo tempo eu vou botar de zumbi. E aí... Chapléu. Ali ó. Zumbi. Lindo. Fecha isto aqui. Isso aí. Porque é o experimento da morte. Ele vai voltar à vida. Pique. Nossa. Mas aí. Pitty Gamer. Oh shit. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Talvez aqui. Que isso aqui seja uma coisa um pouquinho grande. Vamos fingir que nada aconteceu. Eu. TV. Cala a boca. Aqui. Injeção 1. Chapléu. Ih. Moço. Sobe aqui. Obrigado. Ah tá. Ele fez um modo de injeção. Oh meu Deus. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar em algum lugar escrito fire. Aqui tá escrito... Eu não sei. Mas vou ativar isso aqui. Oh meu Deus. Eu acho que eu tive pra atirar. 3, 2, 1. Caiu o laser pronto. Vamos acabar com aquela aberração. Laser. Ativei. Meu Deus. Laser. Slow motion. Está ativando tudo aqui. Mano. O cara fez um laser. Mas isso é uma farsa? Esse cara me vendo os produtos tudo errado, mano. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Talvez eu seja burro. Talvez. Mas provável, né? Beleza. Agora vai acionar a parada. Oh shit. Eu não sei se ele vai atirar. Talvez eu agora tire? Oh meu Deus. Vai atirar. Ah. Assim. Eu acho que ele tá vivo. Ele tá vivo. Ah. Vamos carregar. Pim, 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 pim. Vamos ativar. E... Isso aqui robô funciona... Sobrevive assim? Ih, robô versus laserzão. Meu amigo. Eu gostei dessa arma. Quero ver quantos humanos aguentam. Quantos humanos não. Quantos robôzinhos aguentam. Vamos fazer bullying com o robô. Porque robô vai tomar conta do mundo um dia. E eu quero ser o cara que matou o luz virtual, pelo menos, né? Vamos abastecer a arma. Eu não sei abastecer a arma. Mano, tá. Meu PC vai morrer. Já, já. Cinco, quatro, três. Não, isso não é contagio requisito pro meu PC morrer. É refeccionado. Meu amigo. Mas não sobrou nada. Como é que o cara fez pra acionar pra dar uns laserzão assim? Tem um monte de arminha escondida. Safado. Mas eu gostei. Vamos tocar de mapa. Quero mais mapas. Tem mapas legais. Tipo o mapa dos blocos. A torre. Abismo. Nossa. O oceano. Sobrevive. O que acontece se um robô cai? Vamos ter um humano. Com essa arma aqui. Temos um humano armado. Meio burro, mas armado. Eu vou te matar, seu robô. Ele tá falando aqui, ó. Aí o robô diz. Oh, não. Não me mate. Eu vou te bater. Aí o moço pegou aqui. Botão errado. Ele pega e faz assim, ó. Eu vou te matar. Dramaturgia com Beat Gamer. E aí o robô vai cair na água. Deu curto? É só curto assim? E ele voltou dos mortos e matou um humano. Eu sou muito feliz fazendo isso. Vocês não tem noção. Marcelão, o que acontece se jogar um robô? Dramaturgia de novo. Eu vou te dar um soco. Pegue. Eu arranquei o braço do moleque. Ai, eu perdi meu braço aí. Deixa eu pegar de volta. Volta aqui que tem cura. Dá licença, cabecinha. Vem pra cima aqui. Aí vira aqui. Aí a gente bota um gessinho, ó. Ele nem vai notar que ele quebrou o gesso. Aí pega aqui. Medicina com Beat Gamer. Grey's Anatomy. Putz. É. Eu já te curto, tá bom? Antes vamos ver a dramaturgia aqui, Beat Gamer. Beleza. Eu acho que é só aí que aí vai ficar tomando choque. Pera aí. Vamos ver se ele tá vivo. O que é que tá bom? Fiquei em pé. Moça, você tá bem? Oh, não. Meu braço está de volta, mas eu acho que eu sou meio morto. Não, se preocupe. Oh, meu Deus. Eu estou vivo. Oh, meu Deus, Doutor. Você realmente é muito bom. Entre a vida e a morte. Vamos lá. Vamos botar um humano. Um robô. Consegui separar a cabeça. Dá like. Comentem ideias de coração. Ajuda muito. Cadê a cabeça? A cabeça está aqui. Bota aqui. Então, essa parte aqui de humano, talvez ele queira. Então, vamos aqui. Braço de robô. Eu suspeito que seja assim. Esse daqui é o de trás. Ali, bonito. Esse daqui é o da frente. Ali, ó. Bonito. Tá tudo funcionando certinho, ó. Play. 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 Cabeça no lugar. Play. Aí, aqui, né? Preservar essa parte humana, se é que você me entende. Gostar, né? Sabe? Ele gosta da cintura dele. Sempre gosto da cintura dele. É isso. Certo? Play. Temos um. Pera aí, pera aí. Eu ainda não dei o poder da... Pode minha ideia ter dado um pouquinho errada? A cintura se separou um pouquinho aqui. Perdão por isso. Play. Play. Você está feliz? Eu estou feliz. Só que, na verdade, ele está morto. Já vamos fazer essa aberração viver. Ele vai ter que ser um zumbi. Vocês acham que eu ia fazer essa pessoa ser humana de novo? Ha! Cleo. 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 Vamos botar um de cura aqui para ele ficar bem. Agora. Olha. Uh! E agora a gente só faz o quê? A gente bota o walkie. Eee! Ele está andando, gente. Como eu revivo um robô. Ah! Olha! Ele está andando. Nossa! Olha que feliz que ele está. E aí, gente? Vocês conseguem dirigir isso aqui? Eu preciso saber, né, gente? Eu ativo aqui e aqui. E aí... Demolvi. Let's go? Olha! Olha! Tá brabo. Tá brabo. Ali. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. O que que é isso? Eu não sei. Estava aí. Talvez se eu mandar um desses... Alguém saiu voando. Eu vou fazer uma coisa que eu sei que eu já fiz. É que é tão legal fazer isso. Lá, 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 lá. Eu amo fazer armas letais. Que bate nas pessoas. E não é nada family friendly. Vai ser zumbi, tá bom? Meu Deus do céu. Ativa isso aqui. Ativa isso aqui. Agora vai dar. Ahn... Nossa! Vocês viram? Não deu nem pra botar em câmera lenta, velho. Que coisa louca, velho. Mas uma coisa que eu quero saber, mesmo assim, o porquê eu tenho... É a catapulta. Vai uma catapulta aqui que não vai machucar as pessoas. Eu não sei como é que funciona uma catapulta. Em algum lugar por aqui, eu ativo. Pessoal. Pessoal. Fica aí em cima. Como é que funciona... Meu Deus! Nossa! Uou! Saiu voando. Nossa! Olha isso, ó! Nossa! Você tá louco aí? Veio uma... Nossa! Quem vai ganhar? Guerras de veículos foda. Só vamos. Eu vou pegar a vinha aqui. Eu vou ativar tudo. E só vai. O que foi, o que foi. O que não foi, já era. E tá bem broxante isso aqui. Tá muito broxante. Calma aí. Calma aí. Uma eternidade depois. Esse carro aqui, que vocês sabem que foi construído, né? Versus esse carro aqui. Pego os dois. Do outro lado... É, não vou pegar esse carro aqui não. Ele é bom. Vou com esse daqui. Eu não me decido. Ativa. Só vai. Agora vai dar uma porradona. Seria uma porradona... Meu Deus! Tendo rápido. Quantas abóboras vão ficar vivas? Essa é a pergunta que não quer calar. Um morreu eletrocutado. Por isso não comprem carros elétricos. Ou comprem. Faz bem pra saúde. Só queria, assim, soltar uma chuva de barril aqui. Dá pra ver, assim, quem vai ficar vivo. É, todo mundo ficou vivo, né? Que droga. Vamos acabar com essa felicidade aqui rapidinho? Chega de ficar vivo. Vai tudo pra lá. Ah, deu. Sério, o que acontece se eu botar drone e isso daqui na água? Eles não explodem, não? A vida é triste se vocês não explodem. Eles vão perdendo vidinho aos pouquinhos. Tadinho! Tadinho! Nossa, que crueldade! Por um mundo sem maltrato usar o robô. No próximo vídeo, se vocês quiserem, tem ideias do que o robô vai fazer com o bando. Os robôs vão ganhar na próxima. Mua! Bezoca! Então, galera, o vídeo não deu 10 minutos. Então, eu vou fazer uma parada inovadora. Eu vou copiar a finalização de outro canal. Ó, é assim, ó. Deixar o like. Deixar o like. Que o BitGamer vai gostar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ajuda na divulgação. Deixar o like. Deixar o like. Lá, 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 lá. BitGamer. BitGamer. Aumenta o meu salário. E aí E aí